UERJ 2016, segundo exame de qualificação, questão 43. Para diferenciar os hidrocarbonetos etano e eteno em uma mistura gasosa, utiliza-se uma reação com bromo molecular, que é essa reação que está aqui, tá, pessoal? Que o cara está te mostrando aqui na UERJ, ó. Essa reação do eteno com bromo, só o eteno reage, está vendo? O etano não reage com esse composto, enquanto o eteno reage de acordo com essa equação que está aqui. Começa a colecionar isso, tem dois hidrocarbonetos, etano não reage, só o eteno. Considere um cilindro de capacidade 10 litros, contendo apenas esses hidrocarbonetos em uma mistura com massa igual a 200 gramas. Ao se adicionar bromo em excesso à mistura, todo o eteno reagiu. Deixa eu falar de novo, só o eteno reage. Formando 940 gramas de 1,2 de bromo etano, que é esse camarada aqui. A concentração inicial do etano em mol por litro no interior do cilindro corresponde a... Olha que louco, você tem que ficar esperto no seguinte, gente. Tem dois hidrocarbonetos, o etano não reage, só o eteno. Então, se vai formar 1,2 de bromo etano nessa reação, ela só vai ser formada através do eteno. Só que a mistura tem 200 gramas. Então, você vai ter que achar a massa do eteno, subtrair dos 200 gramas... Só me passou uma moto muito barulhenta. Você não ouve mais o método da cara dessa. Você vai ter que subtrair. Vai achar a massa do eteno, subtrair dos 200 gramas para achar a massa de etano, depois achar quantos mols de etano tem, e ele quer em mol por litro. Só que ele fala que o cilindro tem 10 litros. Essa foi uma síntese do assunto para você, para a gente ter uma noção. Pois muito bem, gente. Só para te ligar, essa questão teve um percentual de acertos baixo, 42%. Quer dizer, gente, que 52,8%, 57,2%, 17% das pessoas que fizeram essa questão erraram. É uma questão que está voltada para a estequiometria, com um monte de coisa. Que é algum assunto que alguns de vocês até não viram ainda. mas é segundo exame de qualificação, está ligado? Vocês dar no segundo exame de qualificação já vão ter visto. Eu preciso resolver. Então, gente, repara só. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é... Nós vamos descobrir, gente, olha, qual é o quê? A massa de eteno que reage com o bromo para formar o 1,2 de bromo... Só um minutinho. 1,2 de bromo... Etano. Isso aqui, gente, se faz por estequiometria. Eu te peço que dê uma olhadinha na minha aula de estequiometria, tá? A gente está aqui no canal. Eu tenho isso aí. Que é assim, a estequiometria, gente, a boa estequiometria. Você resolve em duas linhas. Na primeira linha, você coloca os dados da equação. Na primeira linha, dados da equação. Devidamente balanceada. E na segunda linha, pessoal, você bota o dado fornecido e a pergunta. Você coloca o dado fornecido e a pergunta que te foi feita. Peraí, mas aí, deixa eu ver se eu lembro. Estequiometria se resolve em duas linhas. Na primeira linha, os dados da equação. Balanceada. E na segunda linha, mas aí, na segunda linha, gente, o que ele deu e o que ele pede? Repara, ele fala que você forma 940 gramas de 1,2 de bromo etano. Você vai fazer assim, ó. Isso é um dado fornecido, tá vendo, gente? Na segunda linha, ele fala que são formados 940 gramas de bromo etano, que é esse cara aqui, tá? 1,2 de bromo etano. 1,2 de bromo etano. Vou botar assim, DBE. Que é assim que ele é chamado mesmo. Gente, a gente pode, então, calcular qual a massa de eteno. Massa do eteno, que é o C2H4. Sacou? E isso vai ser calculado, gente, assim, ó. Com 940, qual a massa de eteno? Você vai ter que, então, na primeira linha, você vai pegar as massas tabeladas, os dados da tabela, os dados da equação. Que é assim, gente. A fórmula do eteno é C2H4. Quanto vale a massa molar dele? A massa molar dele vale 12 vezes 2, mais 4 vezes 1 do hidrogênio. Isso aqui vai dar 24. 24 com 4, 28 gramas. Eu antecipei o valor, né? Então, você já sabe que a massa, gente, o dado da equação dele, ó. Aqui eu tenho 28 gramas. De eteno. C2H4. E qual é a massa molar do 1,2 de bromo etano? Gente, fórmula dele. Massa molar. Ah, se liga só. Ó, é C2H. Repara, 1, 2, 3. Deixa eu pegar o laser para você ver. H, 1, 2, 3, 4, br2. H4, br2. H4, br2. Logo, gente, você vai fazer a massa. Quanto vale o carbono? 12, hein? Vezes 2. Mais o quê? Mais o que? Mas é hidrogênio que vale 4. Mais o quê, pessoal? O bromo, gente, na tabela vale 80. Lembre-se que a UERJ dá a tabela. A UERJ não é que nem o Enem que dá a massa molar. 80 vezes 2. Isso aqui a gente vai dar uma massa molar de 24, com 4, 28, com 160, 188 gramas por mol. Cada 1 mol de bromo etano vale 188 gramas. B, C2, H4, br2. A boa notícia está por conta desses números. Se você olhar, gente, olha aquilo que eu te falo sempre na minha aula. Esse número, 94, deu para tu entender o quê? Não é 94, é 940. Mas 94 é a metade de 188, então 940 é 5 vezes, sacou? 5 vezes maior. Mas, na verdade, eu falei a continha assim, né? Esse está para esse, a primeira diagonal, 28 vezes 940 é igual a 188 vezes M. M, então, gente, vai dar a massa de etano, C2, H4, vai dar de 140 gramas. Repara que a conta também não era difícil, gente, olha, de C2, H4. Se esse número é 5 vezes maior que esse, é essa diagonal vezes essa diagonal. Se esse número é 5 vezes maior que esse, esse número é 5 vezes maior que 28. O que é 5 vezes? A metade vezes 10, sacou? Metade, 14 vezes 10, 140. Achamos a massa de etano. Mas, cara, a questão não fica por aqui, é um pouquinho mais difícil. É uma questão de segundo exame. Gente, ele quer saber, sabe o quê? Olha só, nós achamos a massa de etano. Etano. Só que ele quer saber, pessoal, sabe o quê? Qual é a concentração em mol por litro do etano? O que você tem que fazer, bicho? Se liga só, você vai ter que ver o seguinte. Quanto é a massa do etano? Se a mistura, que é composta de etano, mais etano, e essa mistura tem 200 gramas, a questão é bem mais elaborada, tá, gente? E essa mistura tem 200 gramas, e você sabe que a massa de etano é de 140 gramas? Pessoal, você acabou de achar a massa do etano. A massa do etano vai ser 200 menos 140. Você tem, então, a massa do etano, que vai dar de 60 gramas de etano C2H6. Só que, olha que barato, gente, sabe o que ele quer saber? Ele fala que esse etano, que são 60 gramas, espero que você esteja entendendo, eu vou olhar o chat já já, essa massa está em 10 litros, sacou? Então, o que você tem que saber? Qual é quantos mols por litro? Quer um conselho? Vamos achar quantos mols de etano tem aqui. Para ficar bem didático, gente, determinando o número de mols, o N de etano. Aí, gente, você pode fazer de duas maneiras, ou por regra de 3 ou por fórmula. Por regra de 3, linha padrão. Então, lembra desse assunto, ó, 1 mol de etano, 1 mol de etano, gente, etano. Quanto é em mazei? Vamos lá, gente, só para lembrar, para ficar didático, o etano é o C2H6. Quanto é a massa molar do etano, gente? C2H6. Massa molar, para quem não lembra, é Mtabi. Não é isso, gente, que é a massa de 1 mol. Conclusão, minha gente, ó, carbono vale 12 vezes 2, mais 6. Isso aqui vai dar quanto, gente? 30 gramas por mol. Sacou? Então, por regra de 3, gente, ó, 1 mol de etano tem 30 gramas. Se você tem 60 gramas de etano, vai ter um número de mols N. N vai dar quanto, gente? De etano, C2H6. Vai dar o dobro. E o dobro vai ser quanto, gente? 2 mol. Mas cuidado dos mols de etano, C2H6. Mas olha no enunciado e toma muito cuidado com isso, gente. Ele quer saber o seguinte, ó, ele fala que o recipiente tem 10 litros, que essa quantidade de mistura está em 10 litros, mas ele quer saber a concentração do etano em mol por litro. Cara, o que você vai ter que fazer? Ó, você tem 2 mols de etano, para ficar didático assim, ó. Então, calculando a concentração do etano em mol por litro. Repara, gente, você tem 2 mols de etano, C2H6, em 10 litros. Só que ele quer saber quantos mols tem em 1 litro. Isso aqui, gente, vai dar uma coisa chamada molaridade M. E M, gente, vai dar 0,2 mol por litro, né? É só você ver. Repara, esse número... Você tem que tentar fazer esse jeito, tá, gente? Ó, esse número é 10 vezes menor que esse, sacou? Ó, esse número aqui é 10 vezes menor que esse. 0,2 mol por litro, você vai lá com certeza e marca na letra B de bola e que não vai ser o teu conceito da UERJ, porque o teu conceito da UERJ vai ser A. Questão mais elaborada, gente. Nós estamos falando de uma das últimas questões do segundo exame de qualificação de 2016. Deixa eu dar um letra no chat e ver se você está bem, para ver como é que estão as coisas. Tá tudo bem, gente? Fala alguma coisa comigo? Dúvida, gente? Tudo bem? Curtiu a resolução? Tá vendo? Quer seja antiga, quer seja nova, sempre cai na UERJ numerosidade, relações numéricas. E se você curtiu, eu te convido, então, a se inscrever nesse canal, cara. Se inscreve, aciona as notificações, para você ficar sabendo tudo o que está rolando aqui, vídeo novo toda segunda, quarta, sexta, sempre às 8 horas. Aí na descrição do vídeo tem um mandaí. Você não pode ficar fora dessa. Manda aí um link que eu coloco. Você clica nele. Ele te encaminha para a minha plataforma, Professor Mazei. Ah, já vai querer levar dinheiro. Grátis, galera. Tudo grátis. Lá você fala, Mazei, manda aí. Eu te mando um curso completo de química, completo com tudo. E ele não tem texto, porque eu acho texto, assim, chato de ler essa hora, tá ligado? Perda a prova, eu vou ler ainda, Mazei. Não, é assim, ó. Títulos mais importantes e vídeo aula com Mazei. Subtítulo importante, vídeo aula com Mazei. Cara, tu não pode ficar fora dessa. Então, considera se inscrever, aciona as notificações, se você puder deixar teu joinha, para dar maior moral para o canal, se você puder compartilhar melhor ainda, porque o canal é feito para te dar moral. Valeu? E eu já te vejo na próxima. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.